Uma outra aplicação importante é o cálculo do ponto médio de um segmento. Para aprender a calcular esse ponto médio, nós vamos desenhar aqui o plano cartesiano, x e y com origem O, e vamos colocar aqui um segmento. Esse segmento tem extremidades A e B, e as coordenadas são x, A, y, A, x, B, y, B. Você quer calcular o ponto médio, esse ponto M, que divide o segmento AB em dois segmentos iguais. Esse ponto médio tem coordenadas x, M e y, M. Se o ponto médio divide o segmento AB ao meio, a projeção do segmento AB no eixo x também fica dividida ao meio. Na prática, isso significa que essa medida é igual a essa. Mas quanto vale essa medida? x, M menos x, A. E quanto vale esta outra medida? x, B menos x, M. Essas duas medidas são iguais. são iguais. Então, vamos calcular aqui quanto vale x, M a partir dessa equação. x, M menos x, A é igual a x, B menos x, M. O x, M passa para o outro lado, então fica 2x, M igual a x, A, que também mudou de membro, mais x, B. Portanto, x, M é x, A mais x, B sobre 2. A abscissa do ponto médio do segmento AB é igual à média aritmética das abscissas das extremidades do segmento AB. Para calcular y, M, o raciocínio é o mesmo. Esta medida, que é y, M menos y, A, é exatamente igual a esta medida, que é y, B menos y, M. Quando y, M muda de membro, a gente tem 2y, M igual a y, A mais y, B. Então, y, M é y, A mais y, B sobre 2. De novo, a ordenada do ponto médio do segmento AB é a média aritmética das ordenadas das extremidades do segmento AB. Então, nós podemos escrever que o ponto M tem coordenadas x, A mais x, B sobre 2 e y, A mais y, B sobre 2. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.